Se pôr o vídeo ou a foto já é um vilipêndio. Exatamente. E aí eles tiram, né? Eles se mostram ali pra todo mundo, mostram o Cristiano Araújo, mostram as partes íntimas do Cristiano Araújo. E eu me lembro do pai dele pedindo, pelo amor de Deus, pra pararem de passar, né? De compartilhar esse vídeo. Essa família, a memória dela acabou por causa de duas pessoas irresponsáveis que estavam dentro de um laboratório de estanato. O pessoal culpa muito o IML. Não foi no IML, foi no laboratório de estanato praxia. Que fizeram isso com ele. Então o crime se tornou mais conhecido, né? Mas é muito praticado. Tem pessoas que você chega que trabalham há séculos na área. Você pergunta, qual o artigo do 212 do CP? Ninguém sabe. Do Código Penal Brasileiro, gente. Então ninguém sabe. Ah, mas o 212... O camarada já trabalha na área há muito tempo. Ele não procura nem saber se existe uma lei que ampara os cadáveres. E existe. Então ele já pratica o crime sem saber, às vezes, o que está praticando. E, às vezes, sabendo o que está praticando, ele continua. Aí entra a necrofilia. Várias coisas. Da Marília Mendonça, né? Vamos falar da Marília Mendonça, porque vazaram também, né? As fotos técnicas. Eu falei pra quebrar o gelo. Aí a Júlia perguntou isso daí, né? Respondeu com maestria. Aí o Pitoco Louro falou assim, é uma embarcação pirata. O que é que é? O que é embarcação pirata? O que é embarcação pirata? É uma embarcação pirata. Por quê? Não, ele respondendo que o vilipêndio é uma embarcação pirata. Ele explicando pra menina. Oh, meu Deus do céu. Faz isso não, gente. Não dá informação errada, não, gente. Ela perguntou o que era vilipêndio, aí ele respondeu embaixo, é uma embarcação pirata. Pô, o que tem a ver, mano? Nada a ver. Nada a ver. Então, vilipêndio é isso, gente. Vilipêndio é o crime contra o cadáver, né? Não, o que aconteceu com a Marília Mendonça foi um vilipêndio de cadáver. A Marília Mendonça começa a questão toda a partir do momento que o corpo dela não aparece dentro da urna, né? Isso foi uma escolha da família que eu achei louvável, né? Ter colocado ela no fundinho da urna. Aquela urna é uma urna funda, é uma urna chamada tributo, né? Onde ela não fica exposta para as pessoas verem. As pessoas especularam um milhão de coisas. Só que com relação às fotos da Marília Mendonça, foi surreal, né? Porque foram fotos técnicas. Então, são fotos internas. E aí, parece que alguém foi preso e tudo, mas são fotos que não podem, né? Vazar de forma nenhuma. E aí, dizem que são fotos bem fortes. Eu não quis ver. De verdade, eu não quis ver. Mas são fotos fortes. E foi vilipêndio, sim. E um crime terrível, né, gente? Porque você imagina, a família está lá no belo dia e já está sofrendo pela perda daquela pessoa e daqui a pouco aparecem todas aquelas fotos ali. E as fotos técnicas, elas são muito minuciosas, né? Elas tiram... Eles tiram fotos de corte, e de traumatismos. Fraturas. Fraturas. Foram... Dizem que tinha do olho, né? Então, foi... Foram fotos bem fortes. Não cheguei a ver, não. E eu vi que quem compartilhou também... Teve pessoas que compartilharam também que os caras conseguiram prender também. Conseguiu. Agora eu vou te falar o que... Tipo, não foi o que vazou. O que compartilhou também se lascou. Agora, o que que passa na cabeça de uma pessoa de compartilhar uma coisa dessas? Ah, brasileiro, né? Brasileiro é... Você faz uma campanha e ninguém quer compartilhar nada. Você coloca uma desgraça ali e todo mundo quer compartilhar. É incrível. Mas o da Marília... O da Marília, ela estava com... Ela estava com... Porque, se eu não me engano, eu ouvi falar que ela não estava machucada, né? É, o que me passaram das fotos é que ela tinha fratura na perna, né? Tinha múltiplas fraturas. Foi politraumatismo, né? A causa da morte dela. Foi politraumatismo. Então, tinha... Se eu não me engano, eu vi no TikTok um vídeo. Eu também não sei se é verídico ou não, né? Mas que o cara, quando vai abrir a... O bombeiro, quando vai abrir, diz que ele escuta a pessoa gemendo lá dentro. Você acha que ela está... Ela poderia estar viva ainda? Ele escutou... Porque saiu alguma coisa assim. É, porque não. Na hora que ele está na porta assim, ele fala, ó, estou ouvindo alguém gemendo lá dentro. Eu acredito que, no caso dela ali, no caso deles, a forma que foi aquele acidente, eu acredito que a hora que aquele avião bate ali, ele já sofre o politraumatismo e todos os danos ali na parte dos órgãos. Só da pancada, né? Eu não acredito. O caso do Ayrton Senna, né? É que as pessoas viajam muito, né? O Ayrton Senna, ele morreu por causa que o trauma dele foi dentro do capacete, né? Exatamente. O deslocamento do cérebro dele na caixa crâniana. Será que eu acho que o cara entregou um clique? É. Parece que... Como se você desligar um interruptor. Desliga o interruptor. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Fernando Gunter... É sobre isso? É, o Fernando Gunter perguntou do morgue. Eu queria saber o que é morgue. O morgue, você tinha explicado. Aquela pedra, né? É conhecido como necrotério, né? Como pedra. Lá no Rio de Janeiro, a gente chama muito de pedra, né? Ah, ele está na pedra. A gente também. Quando a gente manda o vagabundo, a gente manda o vagabundo para a pedra. Para a pedra, então. Ele está no morgue. Ele está no necrotério. Então o morgue é a pedra, né? É aquela pedra do necrotério. Exatamente. A Fabiana Santos... Ei, Fabiana. Cuidado, hein, mano. Se alguém descobrir, você vai estar lascada também. Apesar que ver, não é crime, né? Gente, olha eu levando susto. O quê? Eu acho que eu pisei no fio. Eu mesmo estou movendo aqui. Não é possível. Porque o meu microfone está se mexendo sozinho. A Fabiana falou aqui. Amarilha, as pernas quebradas, a arcada dentada quebrada. Eita, Fabiana. Você viu, Fabiana? Olhos esbugalhados. A arcada dentada é o quê? Será que é tipo... Não, a pancada, né, mano? A pancada. A pancada, né? Quando você vai ver, foi tão forte, né? A pressão ali no momento que ela bate deve ter sido tão forte que realmente os órgãos... Eu não acredito em ninguém vivo ali, não, gente. Infelizmente, né? Imagina a pessoa vendo a morte, né, mano? Que ali o cara bateu e está indo para a morte, né, mano? Imagina. Exatamente, é. O pessoal costuma perguntar muito isso, né? Se a gente tinha alguma coisa na hora da morte, eu falei, gente, isso aí é coisa que eu não tenho como responder. Não, pô. Né? Tem coisas que a gente não tem. Eu nem quero responder isso daí. É, também não. Quer demorar bastante ainda. O Júlio Vieira falou, já negou algum serviço? Não, nunca neguei nenhum serviço, não. A pessoa pergunta muito com relação, às vezes, a pessoas que... Que vem... Ah, tirou a vida de alguém, assassinou alguém, aí vem pra gente. Não tem um estuprador de criança que pegaram e lincharam. Você já pegou? Não, nunca peguei, não. Você pegaria pra fazer? Que pegaram e lincharam. Um exemplo. Já peguei casa de padrasto. Calma, calma. Vou te dar um exemplo aqui. O cara foi, padrasto, me estupra um bebê de seis meses, ele morre. A galera vai lá, entra na casa, mata ele. Chega pra você os dois, pra você atender. Aí você vê que o bebê que está ali foi ele que matou. Você vai fazer ele? O pessoal me pergunta muito sobre isso, né? Eu preparo. Se for pro laboratório, eu preparo. Preparo. Ixi, eu não preparei não. Preparo, nunca neguei nenhum trabalho, não. Porque aí entra a parte da empresa, né? Eu estou trabalhando ali, a gente tem nossos clientes, que são as funerárias. E a família contacta a funerária. A funerária leva pra mim, eu preparo. Precisa de alguém, né? Pra preparar. É, somos seres humanos, né? Temos os nossos pensamentos, as nossas opiniões. Mas naquele momento ali, eu tenho que preparar e mandar pra família. Afogamento é bem complicado, né? Ele já vem... Afogamento, a gente fala, tecnicamente falando, a gente fala que ele vem num processo destrutivo chamado maceração. O maceração é quando a pele vai se desprendendo. Já peguei bastante afogamento. Corpos que não... Pessoas que não faleceram afogadas, né? Que jogaram ali. A gente tem aquela diferença do que afunda e o que não afunda. Ah, deu um tiro e tava boiando. Por que não afundou? Porque já foi jogado sem vida ali na água, né? Isso é imperícia, a gente estuda bastante. Mas já peguei bastante afogamento de criança. Então, gente, no verão, como a gente pega... Meu Deus. Como morre criança? A gente, ó, vale ressaltar, por favor. Água é espelho pra criança. Criança tem ima com água. Olha, nós recebemos um que a família toda bebeu, todo mundo se confraternizou. E aí a bichinha de dois anos me levanta, todo mundo dormindo, né? Que comemoraram o dia inteiro, piscina cansa. Ela me levanta e vai lá, abre o portão. E quando acharam, encontraram, já tava dentro da piscina já há bastante tempo. E aí aquela loucura toda da família, né? Família totalmente enlouquecida, se sentindo culpado. Que eu acho que é o pior pra gente, é lidar com a família que já chega pra gente se sentindo culpado. Que eu acho que é o pior pra gente se sentindo culpado.